A equipe do DF Alerta está na BR-040 para falar de mais um trabalho da Rotam. As rondas ostensivas táticas metropolitanas que recuperaram o veículo e detiveram quatro suspeitos. Dentro do carro roubado tinham duas placas clonadas e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os policiais militares da Rotam estavam patrulhando a BR-040 quando observaram quatro elementos e atitude suspeita dentro de um VW Gol de cor branca. Os indivíduos que estavam no veículo, ao observar que estavam sendo acompanhados pela viatura, tentaram empreender fuga. Ao chegar aqui na BR-040, próximo ao Monumento Solário, mais conhecido como Chifrudo, os policiais conseguiram fazer a abordagem. Dentro do veículo, dois maiores e dois menores. Na primeira abordagem, na primeira verificação, os policiais não encontraram nada de lícito, nada de arma nem de drogas. Mas ao verificar a placa, constatou-se que o veículo era roubado. Dentro do carro, para surpresa dos policiais, estavam duas placas com a mesma marca e modelo do carro que eles estavam dirigindo. Só que as placas eram clonadas. Para os policiais, os quatro elementos disseram que tinham pego o carro apenas para dar uma volta. E tinham ido em Lusiânia buscar as placas para depois ficarem utilizando o veículo que eles sabiam que era cabrito, que era furtado. Só que ao chegar na delegacia, os menores que foram levados para DCA, na Asa Norte, acabaram sendo reconhecidos pelas vítimas como autores do crime. Crime que aconteceu na madrugada da última quinta-feira, lá no Riacho Fundo. A gente foi assaltado quinta-feira, de madrugada, uns dois e meia, estava passeando com o cachorro. E foi deixar uns negócios dentro do carro. Quando estava voltando para casa, o semelhante apareceu e abordou a gente e levou o carro. Já tínhamos quase três dias, a gente estava sem o carro. Apontaram a arma na cabeça, falaram que era para passar a chave. E sempre foi embora para casa. Os menores, mesmo reconhecidos pelo roubo, eles iam ser liberados. Isso se o delegado não tivesse autuado os dois por associação criminosa e falsificação de sinal identificador do veículo. E deixou os dois apreendidos. Os dois maiores foram levados até a vigésima delegacia de polícia, onde um deles foi autuado por receptação e também associação criminosa. Para os policiais, as vítimas relataram que já tinham perdido até as esperanças de recuperar o veículo. Até porque fazia muito tempo que eles haviam perdido o carro e não havia nem sinal. A gente já estava desesperado por procurar o carro. Já tinha esses quase três dias. A gente já tinha rodado aqui bastante, aqui em Brasília mesmo. Era o nosso carro financiado. A gente ainda não tinha colocado seguro. A gente estava bem desesperado. Não tinha porta corrente, não tinha nada. Então a gente já estava com medo de ter perdido o carro. E se os indivíduos tivessem conseguido chegar no Riacho Fundo, provavelmente esse carro não ia ser encontrado tão cedo, já que eles estavam planejando trocar as placas pelas placas com informações clonadas de outro veículo. Inclusive o veículo do Paraná. Os policiais perguntaram se eles tinham passagens e quase todos já tinham envolvimento com crime de roubo, furto, tráfico, receptação. E agora vão passar uma temporada atrás das grades. Def alerta. Na verdade, na lata.